O Islã tem como base cinco pilares. O primeiro é a profissão de fé. Não há outro Deus além de Alá e Maomé, seu mensageiro. É a frase que deve ser entendida e repetida em voz alta por qualquer pessoa ao se converter. O segundo pilar é a oração, que deve ser feita cinco vezes por dia, com o corpo virado para a meca, ao amanhecer, meio-dia, meio-da-tarde, por do sol e noite. O terceiro pilar é a caridade. Todo muçulmano, de acordo com o que pode, deve doar parte de sua renda para ajudar os necessitados. O quarto pilar é o jejum do Ramadã. Todo muçulmano que já passou da puberdade tem boa saúde, não pode comer, beber e ter relações sexuais, do amanhecer até o pôr do sol, durante o nono mês do calendário muçulmano. Esse é o momento da purificação espiritual, um gesto de compaixão por aqueles que têm fome e também de crescer espiritualmente. O quinto e último pilar é a peregrinação à Meca, a cidade sagrada do Islã. Todo muçulmano deve fazer a viagem pelo menos uma vez na vida, se tiver capacidade física e financeira. O que é a peregrinação? Obrigado.